Então, em relação ao coronavírus, qual é, digamos assim, o ponto central do Ayurveda? Mantê-o, Dias. Fazer com que o sistema imunológico esteja forte o suficiente. Qual é o problema do ponto de vista brasileiro? E não estou falando mundial disso, não, tá? Do ponto de vista brasileiro, qual é o desafio que a gente tem? A gente acabou de sair do carnaval. A gente está num momento onde passou por pelo verão, etc. Ressecou o nosso sistema de plasma, nosso corpo está relativamente fraco e frágil a infecções. Não estou te dizendo que isso vai significar o caos no Brasil, mas vá lá. Então, no ponto de vista do Ayurveda, a nossa capacidade de resposta imunológica é dada por um, uma energia vital acumulada antes, hoje, e como é que a gente faz para, nesse momento de histeria coletiva? Não estou te dizendo que é para você, tipo, não ligar nada o que está acontecendo ao teu redor. A primeira coisa é evitar estar neurótico com estresse, ok? Estar estressado com o coronavírus, estar passando mais álcool, tá? Digamos assim, tendo uma postura um pouco mais cansativa em relação ao tema. Não estar indo para show com todo mundo e, tipo, perder o ingresso da passagem que você tinha, não sei o quê. Isso, beleza, ok? Estar estressado com o coronavírus é relativamente saudável, mas estar neurótico, uma das principais coisas que destrói odias é o excesso de estresse. Então, o nível de WhatsApp, o nível de Instagram, o nível de jornal nacional, essas coisas todas fazem você ficar mais fácil de ter o coronavírus, vamos colocar dessa forma, ok? Tipo, ter responsabilidade diante da epidemia, que é uma epidemia atualmente, mas também não ter um estado, neurose não vai te deixar mais seguro, vai te deixar mais propenso a estar vulnerável àquilo. Dois, cuidar do agne. Você entender que a gente está indo para o outono e o corpo está um pouco ressecado, tomar mais chás, ficar tomando chás, ficar tomando água em temperatura ambiente, água fria, água gelada, congelo e etc. As Coca-Cola, gente, eu sei que vivemos num mundo de Coca-Cola, mas do ponto de vista do Ayurveda, refrigerecos e etc. nesse momento, é uma péssima ideia. Assim como ficar tomando muito álcool. Álcool para o Ayurveda destrói odias, ok? Então, o quanto você puder reduzir o consumo de álcool nesse momento e o consumo de refrigerante e etc., melhor. Começa a comida fresca, essas coisas todas que fazem parte de um metier ayurvédico, envolvem você estar menos vulnerável ao vírus. Porém, ainda assim, a gente pode estar trabalhando em situações de escola e não sei o quê, e isso ser uma situação um pouco mais problemática. Então, aquela receita do preparado de gengibre, que é limão, gengibre, um pouco de açúcar mascavo, um pouco de sal, panaceia ayurvédica número 2, do rugueu, sei lá, ele, nesse momento de outono, é um grande bálsamo para a nossa existência. Tomar o preparado de gengibre a cada uma, duas horas, sempre antes das refeições, antes de dormir, ao acordar, etc., ajuda bastante porque o gengibre, ele é um grande agente imunológico no sistema. Além disso, o cuidado com a garganta, dado que esse vírus se transmite muito pelo muco e pela via respiratória, etc., botar no tayla, fazer luta, fazer gargarejo, o famoso água com sal, né? Água morna com sal, fazer gargarejo, essas coisas, são aspectos importantes, mais práticos, no dia a dia, para a gente estimular o agne nessa região da garganta. No nosso curso, SOS 8, a gente vai ter um pranayama, esse só vai ser liberado dia 20, que é um pranayama para a gente ficar fazendo, etc., mas por enquanto a gente postou, faz a bástrica, a não ser que você esteja com pressão alta, se não tem aquela bástrica da vovó, das gestantes também, que gestantes não devem ficar fazendo aquela bástrica, levantando o braço. Então, eu sei que vocês deram like naquele gifzinho, fazendo a bástrica e tal, mas é isso, gargarejo, cuidar do odias, receita de preparado de gengibre, e tomar sol também, ok? Evitar deixar a casa muito fechada, basicamente fazer com que haja menos muco sendo acumulado no teu sistema e na tua casa, tendo mais vaio e agne, tendo mais calor, fazendo com que o teu sistema imunológico não fique damped, não fique afogado em um cafa de má qualidade. Bom, mais que isso, a gente volta na sexta-feira, dia 20.